Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo. Eu vou falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Mas antes disso, quero lembrar, gente, que eu sempre fazia uma promoção quando vai chegar no final do ano, que é a Black Friday. Porém, eu antecipei a Black Friday, que era aqueles planos de assinatura, tá? Então, tem lá planos de assinatura, o VIP é o plano melhor que tem, tá? O valor de 2,4%, estou dando 70% de desconto para quem quiser ainda parcelar o cartão. Se quiser pagar a vista, só entrar em contato comigo, eu dou um outro desconto. O telefone vai estar na descrição do vídeo aqui para você, que está no canal do YouTube, ou aí no título aí para você, que está aí vendo pela minha fanpage, tá? Então, mais detalhes, só entrar em contato comigo, que vai estar o meu nome na descrição do vídeo. Se você quer fazer curso de hebraico, grego, elemenêutico, exegésio, ter acesso a alguns vídeos meus que são restritos no YouTube. Você quer adquirir meus esboços, só são 72 esboços, me falha a memória. Então, um preço excepcional, antecipei a Black Friday. Então, entre em contato comigo, são poucas as pessoas, tá? Então, estou fazendo esse pacote novamente, um pacote limitado. Então, poucos, se você quer fazer hebraico e grego, só se você for fazer meu curso de hebraico e grego, os dois juntos, você vai pagar 700 reais. Se você entrar em contato comigo e ver a Black Friday que eu estou fazendo, você vai ficar de boca aberta. Então, hebraico, grego, elemenêutica, exegésio, vários vídeos, meus que são restritos do YouTube, esboços. Se você saber do preço, quer saber do preço, eu vou passar em off pra você. Assim eu consigo fazer a negócio com vocês, tá bom? Não se esqueça, quem tiver interesse em adquirir meu livro, Yud-Hei-Bab-Hei, Criação de Homens ou Divindades, que aqui eu trato sobre qual a pronúncia exata do tetragrama dentro do paleohebraico. Tá aqui, ó. Esse livro vai impresso pra você. Recomendo que você compra junto com o DVD, pra você entender as partes técnicas que eu uso aqui na questão do hebraico, pra quem não tem o conhecimento do hebraico, tá bom? Então tá aqui. E tá aqui meu manual de exegésio do Antigo Testamento. Não tenho mais impresso, tá? Eu tenho só em PDF, são 272 fases que eu trato sobre Ezequiel 28, sobre a tal da queda de Lúcifer. Realmente, houve a queda de Lúcifer? Algum dia, você vai saber se o nome dele é Lúcifer, tá? Houve uma queda, são 272 fases, analisando hebraico, grego, cita, gita, enfim. São duas aqui, não tem mais impresso. Estou para fazer uma nova edição. Uma complementação, talvez, para o ano que vem. Estou sentando aí com algumas pessoas, com alguns investidores. E a respeito da Bíblia, que eu falei com os senhores, tive o conselho de alguns amigos. Falo pra Fábio, não é melhor você fazer uso do que já disse como texto em português? E no rodapé, você fazer notas de comentários. Notas de comentários acerca da tradução, qual está ali, um estudo que possa ser feito de tal vocábulo, de tal texto, cultural, histórico, que seja. Bom, estou sentando, estou negociando. Por enquanto, eu tenho um investidor para este livro. Agora, a respeito de uma edição da Bíblia em cima de códices, papiros, etc e tal, aí estou aguardando. Muitas pessoas entram em contato comigo, vão ver o que vai dar. Beleza? Gente, é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão estar visualizando. Depois, este esboço por completo estará lá no meu site, tá? Então, quem quiser depois adquirir este esboço, as duas testemunhas do Apocalipse, vai estar lá agora. Quem adquirir este plano VIP, plano VIP de assinatura, já sabe que este esboço fará parte, tá? Como algumas pessoas já adquiriram, depois vocês já adquiriram. Este é o momento agora que eu lancei este plano VIP novamente. Vocês me cobrem no WhatsApp para eu poder enviar este esboço para vocês, tá bom? As duas testemunhas do Apocalipse. Introdução. Quais as principais opções para figuras escatológicas judaicas tradicionais que poderiam ter servido como modelos para as duas testemunhas do Apocalipse? Bom, se colocaram que as duas testemunhas do Apocalipse poderiam ser Enoque e Elias. Por qual razão? Observa-se que a maioria dos estudiosos identifica as duas testemunhas como Enoque e Elias, ou uma visão, que foi unânime na exegese patrística após o tempo de Linil e Tertuliano, dois pais das igrejas, tá? Essa visão era baseada na crença generalizada de que Enoque e Elias eram os dois únicos seres humanos que não haviam morrido, mas haviam ascendido ao céu e que um ou outro retornariam no final dos tempos para completar a missão interrompida pela sua remoção do mundo. Isso tudo, gente, com base em quê? Primeiro, nas tradições da ascensão de Enoque. Existem livros, referências que fazem menção dessa ascensão de Enoque. Está aqui as referências. Fora a tradição, a tradição da ascensão de Elias também. Está aqui as passagens bíblicas, tanto aquelas que estão canonizadas, também quanto aquelas que são consideradas apócritas ou pseudoepígrafas. Depois, tradições do retorno escatológico. Então, você tem aí as referências que ele ascendem aos céus e tem também as tradições que ele retorna aos céus. Então, tradições do retorno escatológico de Elias e também existem adições que mencionam a ascensão de Enoque e Elias e também tradições que mencionam o retorno de Enoque e Elias. Então, é um conceito... Continua sendo um conceito muito popular na questão judaica. Aí, além de Enoque, ele existe a tradição que traz que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Então, a maioria... Opa! A maioria dos estudiosos modernos, por outro lado, acham que o autor pretendia usar Moisés e Elias como modelos proféticos, já que consumir inimigos com o fogo do céu e encerrar os céus para causar a seca, conforme Apocalipse 11, 5, então, versículo 6, são milagres punitivos associados com Elias na tradição bíblica e transformar água em sangue e afligir a terra com todo tipo de praga estão associados a Moisés. Aí embaixo vocês veem todas as referências bibliográficas. Embora existam abundantes evidências literárias para sugerir que, de acordo com a tradição difundida no judaísmo, Elias era esperado para retornar como um profeta escatológico. Já a evidência para uma crença na volta de Moisés ocorre apenas ocasionalmente. Aí existe o livro Ascensão de Moisés, Atos de Pilatos, aí tem Androsa, aí tem várias referências aqui, que fala claramente da morte de Moisés como o testamento de Moisés, etc. Fora isso, no conceito judaico, nós temos essas referências, e aí nós temos o conceito do Novo Testamento, que as duas testemunhas do Apocalipse poderiam ser Paulo, Pedro e Paulo também. Bom, qual é a argumentação que se tem referente a isso? Alguns estudiosos identificam as duas testemunhas do Apocalipse como sendo Pedro e Paulo, já que nenhuma das soluções tradicionais missionárias acima envolvia mártires no sentido estrito. No entanto, existe aonde vais? Existe aonde vais? É uma tradição na Carta de Atos de Pedro, onde Pedro pergunta ao Cristo para onde está indo. A resposta é que ele vai novamente ser crucificado, embora desta vez que a cidade seja Roma. Estudiosos preservaram uma tradição envolvendo as mortes de Pedro e Paulo em Roma. Abre aspas. Nero ordenou que os corpos dos santos apóstolos não fossem entregues para o inteiro, mas que deveriam permanecer sem inteiro. Fechados. A identificação de Pedro e Paulo como as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, foi dito por vários estudiosos aí na referência bibliográfica. Quando você obter esses gols, você vai saberão quais são as referências que alegam essa questão, essa fundamentação. Ou também outros estudiosos acreditaram que as duas testemunhas poderiam ser João Batista e Jesus. João Batista e Jesus também foram considerados como as duas testemunhas do Apocalipse por outros estudiosos. Então, aí o que eu penso e o que eu acho que é o fundamento é uma outra questão. Depois você é de Deus, você é saberão. Baseado na visão cristã primitiva de que João Batista era Elias renascido e Jesus com Moisés renascido. Combinado com a expectativa judaica de dois messias. O messias de Arão e o messias de Israel. Fora isso, existe também um paralelo que eu fiz que é com o livro do Apocalipse de João e o Apocalipse de Elias. Existem essas obras apocalípticas também. E também se faz uma comparação. Eu fiz uma comparação com o Apocalipse de Elias junto com o Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 3, que vai tratar das duas testemunhas também. Aí depois vocês podem observar isso dentro dos gols. É uma questão interessante. Faço um comentário, disseram um comentário longo que os senhores estão vendo no passado. E aí eu faço uma análise do capítulo 11 de algumas problemáticas que existem no próprio capítulo 11 do Apocalipse. Antes de responder quem são as duas testemunhas no Apocalipse, primeiro deve-se resolver as questões abaixo. Primeira questão. O problema é um versículo, um problema que existe no versículo primeiro e segundo. Há uma série de dificuldades nos versículos que há do capítulo sobre as duas testemunhas, como? Primeiro, a introdução. Aí eu fui para o grego, né? O vocábulo introdutório, deixa eu pegar aqui o artigo de Deus, O vocábulo introdutório utilizado nas passagens visionárias não é atestado. Ou seja, existe um estilo do escritor da narrativa, quando ele vai tratar a questão daquilo que ele vê e daquilo que ele ouve. Quando chega na parte introdutória desse capítulo, existe uma modificação brusca. O vocábulo introdutório utilizado nas passagens visionárias não é atestado. O participo lébico, que é comum do escritor dizer, não é especificado, como nas habituais formas visionárias. Por exemplo, eu vi ou eu ouvi. Simplesmente estão ausentes, tá? A medida do tempo, que ele fala que ele vai fazer uma medição do tempo. O comando para o visionário medir o tempo nunca foi realizado. Você não vê isso acontecendo. Ele fala que ele vai medir. Por isso não ocorre. Acesso ao tempo, mais problemático ainda. Nada é dito sobre quando ou como um visionário teve acesso ao tempo para realizar a tarefa de medir. Então não existe. O tempo de Jerusalém. O tempo de Jerusalém é mencionado apenas aqui nesse capítulo em Apocalipse e aparentemente é de pouca ou nenhuma preocupação para o autor. Você não vai ver o autor preocupado com a questão do tempo de Jerusalém. A destruição do tempo. Embora o tempo tenha sido destruído em 70 d.C., décadas antes da composição final do livro do Apocalipse, nada é dito sobre essa destruição. Não existe. Ou seja, ele faz menção do tempo. Isso aqui é uma questão complexa porque ele não fala nada da destruição do tempo uma vez que ele está terminando a composição desse livro do Apocalipse segundo as fontes depois da destruição do tempo. E aí, de que forma? Bom, é um templo espiritual. É complexo. Por isso que existem alguns pontos e dentro desse esboço eu faço uma comparação também relacionada à questão do santuário com o livro de Daniel. Lido com a questão dos erotes. Mas, enfim, existem um pouco mais de conteúdo no esboço que você pode adquirir no site. Está certo? Professor, mas quem são as duas testemunhas? O senhor colocou só as opções, as probabilidades, o que o conceito judaico relata ou diz, o que o conceito da patrística diz. Mas quem são? Quer saber? Adquire o esboço que você saberá essas duas testemunhas do Apocalipse. Não se esqueça. Quer esse esboço completo? Faz o plano de assinatura. Valor. Olha, gente, irresistível. Entre lá no meu site, veja o valor ou me chame aqui no WhatsApp que eu darei melhores informações para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.